E aí galera, beleza? Bom gente, hoje eu tô fazendo um vídeo aqui, um dúvidas dos inscritos Bem rápido pra gente Pra pedir aí pra vocês, né? Vocês aí que estão acompanhando o canal, que estão vendo aí os nossos vídeos Pra vocês que gostam dos vídeos que a gente tá sempre postando aqui Eu queria pedir aí pra vocês uma ajuda Uma ajuda que vocês ajudassem realmente o canal a crescer Falassem pros amigos de vocês, pras pessoas que vocês conhecem Pra elas estarem aprendendo com a gente também esse conteúdo bacana Sobre moda masculina e imagem pessoal E ajudar também a divulgar aí os nossos vídeos Pra ajudar realmente o canal a crescer Um canal geralmente, gente, pra ser monetizado E a pessoa começar a ganhar dinheiro com o YouTube também Ela precisa de ter 4 mil horas E mil inscritos E aí, as 4 mil horas eu já tenho já Eu só não tenho ainda os mil inscritos E eu gostaria de pedir muito aí pra vocês que gostam do meu trabalho Que gostam aí dos nossos vídeos Que estão sempre acompanhando aí os nossos vídeos, né? E tá sempre acompanhando realmente o meu trabalho E o esforço que eu sempre emprego pra tá colocando nos vídeos Pra tá postando o vídeo pra vocês direitinho Por mais que às vezes eu tenha e fique cansado, né? Eu tô sempre tentando aí Tá postando um vídeo legal pra vocês E eu queria pedir a ajuda de vocês Pra gente tá conseguindo chegar nessa marca De mil inscritos, né? E ajudar aí bastante a gente A tá colocando sempre um conteúdo novo no canal Ajudar a comprar as coisas que eu tenho que comprar pro canal Pra fazer resenha, produtos, né? Muitos de vocês pedem pra mim Produtos de cuidados, na verdade Com a pele Eu acabo às vezes não conseguindo colocar Porque eu não tenho dinheiro Não me sobra dinheiro pra mim Tá conseguindo investir e tá comprando os produtos Então ia gostar muito aí, né? Que vocês ajudassem realmente a gente Pra gente começar a ganhar dinheiro com isso Pra conseguir trazer mais produtos Mais conteúdo pra vocês E se você gostar e puder fazer isso Eu fico muito agradecido Muito obrigado já de ter visto o vídeo De tá sempre aqui no nosso canal Ajudando a gente E esse é o vídeo de hoje, gente Eu espero que vocês tenham gostado Até a próxima Tchau Tchau Tchau